Mano, doze minutos de música isso aqui. Mugiwara Trap! É o PJ. Que temperado todo esse mar, sabe da fama lhe dar o Yoko. Que temperado todo esse mar, sabe da fama lhe dar o Yoko. E aí, rapaziadinha, deixa o like pra fortalecer, tá ligado? Igualzinho, véi! Go foda! Hoje a gente vai reagir Mugiwara Trap do PJ, tá ligado? Sem brincadeira! Muito bom! Vamos que vamos aqui, Mugiwara Trap, chapéu de palha. Mano, estou ansioso porque agora é a tripulação do Luffy. Já fez dos Yonkous, já fez dos Almirantes, já fez dos Supernovas. E agora estamos com o Mugiwara Trap. Mano, esse tá sendo disparado o som mais pedido do momento. O bagulho estourou, o bagulho explodiu. PJ, sempre quando traz um som desse nível assim, gigante, com a participação monstra de muita gente. A galera... Dá um hype, dá um hype. Insano. E a galera perde muito. E o PJ é brabo, né, mano? Convenhamos e convenhamos que o cara é brabo. O PJ é brabo, família. Então deixa o like, é pra fortalecer, tá ligado? Mano, não aguento, velho. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora reagir. Eu tô arrepiado, velho. Todo ciclo, morro e fique, todo ciclo, vou chapéu de palha, capitão ou combatente, general ou seu tenente, não importa a patente. Todo ciclo, vou chapéu de palha. O mar pertence aos chapéus de palha. É isso. Qualquer má. Pera, cantando a mim, velho. Poético, achei poético. Não é só no anime, não. É qualquer má mesmo. Parte 1. Ó, RTZ. Ó, ó o grave. JKZ. Ó, ó. Ó. Ó louco. Ó louco. J.K.Z é brabo, velho Felícia Felícia é muito boa J.K.Z 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 J.K.Z